Bring the action O verão está chegando pra praia desce geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentro Malandramente, nego bando Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Dá uma sentada, dá uma sentada Te vejo então, vem até o chão Vai parar meu coração e fala Minha mulher começou a discussão Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela Vai que o amor é o bandera Vai jogando o bumbum Vai começar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum Deixa essa presença Baby, me deu Vai 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 Que vontade de me te ter Choque, choque, missão caída Baby, dance for me And up Choque, choque, missão caída Baby, dance for me And up Choque, choque, missão caída Baby, dance for me And up And up 21, pos 4, M, tá sussu Música Mulher, mô, nem mafu, mafu Bondade tem limite Coração quente e esfria Tô naquele piso Porque vingança desfia Nesse mundo meu Aprendendo com os fogos Eu sou muito boa Amando, mas sou melhor É muito esbozido Aprendendo com os fogos